Kai dando nome para os desenhos em português Rick e Mori Número 3 Família Simtoms Família Amarelo, Simtoms Simpsons Simpsons, cinco Que esse? A menina Fofo 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 Não sei o que é o nome Cabelo fofinho É Tom & Jerry Já tem esse muito nostalgia Monstro azul Monstro vaca E o menino Não conheço você Parece o Alsta do League of Legends É da bondade para você Eu não conheço esse Repute aqui, repute aqui Número 2 Número 2 Fala o nome em português Não lembra A menina super poderoso É mais ou menos coisa assimila Número 2 para você Esse é outro A menina super poderoso Upgrade É mais bonita É mais bonita, né? Que que é isso? Caraca, eu gostava desse É... Parece... UF... UF... Como é o nome português? Que é pra você criar um nome Esse nome eu não conhecia Esse... Roupa azul Roupa verde E... Eu não conheci mais Vai, vai, vai E um... Gatobretto Essa... Puxinho Não lembra o nome Que nome é esse? Eu quero unitonis É, unitonino... Como vocês... Eu assisti muito E, um... Ah... A família Da época Pedra É, é, sim É, é, sim É, não é bom Ah, e tu? Esse cabelo Tres meninos É? Novi para você Pronto, dois estudantes